Olá, tudo bem? Eu sou a Béia, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje eu vou falar deste livro, Matterhorn, um romance sobre a guerra do Vietnã. Ele foi escrito por Karl Marlantes, que é um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, e ele serviu na guerra do Vietnã. E apesar de estar escrito um romance sobre a guerra do Vietnã, para mim, tem muito das memórias dele. Aqui ele comenta que a primeira esposa dele teve uma participação importante na vida dele quando ele retornou da guerra do Vietnã, por conta de transtornos pós-traumáticos que ele sofreu, né? E ele fala dos filhos também que tiveram que aprender a conviver com o melhor e o pior de ter um pai fuzileiro naval. Então, através do personagem, o Tenente Melas, que é o personagem principal e que narra essa história, a gente consegue perceber que tem memórias dele aqui. Então, ele misturou um pouquinho, na minha opinião, né? Posso estar enganado, mas pra mim ele misturou, sim, os fatos que ele vivenciou na guerra do Vietnã com um pouco de ficção. Essa edição que eu tenho é em capa comum, ela tem orelha. Aqui no final, no final do livro, a gente tem um glossário de termos, onde ele explica sobre armas, sobre diversos termos que tem aqui, que estão abreviados. Então, é um glossário de armas, termos técnicos, gírias e jargões. Por exemplo, tem aqui a K-47, ele explica que é uma arma do exército, ele dá mais explicações, mais informações. Eu, que sou totalmente leiga no assunto, dei uma olhadinha. Fala sobre o C-4, que é uma composição de explosivo plástico. E aqui na leitura, a gente vê o tempo todo os fuzileiros usando o C-4 pra fazer café, pra fazer o fogo, né? Pra fazer o café. E é até curioso, né? Você pensar num explosivo que a pessoa vai utilizar pra fazer o fogo, pra esquentar o café. Tem o D&D, que é o descanso e diversão. Então, a gente vê vários vários termos aqui, que são abreviados. Então, lá no final tem esse glossário que é, acho muito útil pra gente, que no caso, como eu, quando falei, só liga no assunto, né? Sobre guerra, sobre armas e etc. Aqui no começo também tem um mapa do Vietnã. Alguns locais são fictícios, os nomes são fictícios, outros são locais reais. E, além disso, tem também um esquema pra gente entender a organização dos fuzileiros em relação ao trabalho, a hierarquia de comando, né? E os personagens principais. Então, é este esquema aqui. Então, aqui a gente vê toda a hierarquia do comando. E aqui a gente tem o primeiro pelotão, que é do segundo tenente Melas, que é o personagem principal. Então, ele tá aqui embaixo, né? Abaixo dele tem mais homens. E, enfim, só na Companhia Bravo, que é a companhia, o primeiro pelotão que ele tá liderando, tem em torno de 200 homens. Fora os demais, né? Nas outras companhias, nos outros pelotões. Então, imagina, é um livro praticamente num mundo totalmente masculino, porque esses fuzileiros estão lá no Vietnã travando guerra, né? Contra os vietnamitas. E logo na segunda página do livro, o tenente Melas já fala pra gente, já avisa que vai ter muito palavrão durante o livro todo, né? Então, a cada quatro palavras, aproximadamente, tem um palavrão. Então, se você não gosta de ler um livro que tenha bastante palavrão, já tá avisado, né? Pelo próprio autor aqui, pelo personagem dele. E aí a gente vai conhecendo o dia a dia, vai acompanhando o dia a dia desses fuzileiros lá no Vietnã. E além do óbvio que a gente espera num livro de guerra, que são pessoas mortas, seja do lado inimigo ou do lado da equipe, né? Do pelotão que tá sendo contada a história. Óbvio que vai ter morte dos dois lados, vai ter muito sofrimento, mas tem outras situações também peculiares, muitas vezes tristes, muitas vezes sofridas. Mas também tem momentos de alegria, tem, como eu falei, é um mundo praticamente masculino, mas as mulheres que aparecem aqui, elas aparecem na sua grande maioria na memória, na troca de ideias, né? No bate-papo dos rapazes aqui, falando sobre as esposas que ficaram em casa, ou as namoradas que eles deixaram pra poder estar lá cumprindo com a sua missão, com a sua tarefa. E depois aparecem algumas mulheres reais aqui, algumas personagens reais no livro, mas são bem poucas. Então, pra mim foi uma novidade, porque eu tenho o hábito de ler mais livros que tratam de assuntos mais femininos, mais sobre a mulher, que é um hábito mesmo. Então, eu me permiti fazer uma leitura bem fora da minha caixinha, né? Vamos dizer assim. E eu gostei muito, muito mesmo. Logo no começo, tem uma situação em que eles são expostos o tempo todo numa situação dessa de guerra, de um local onde tem muita terra, muita umidade, é óbvio que vai ter sanguessuga. Mas tem uma situação específica que é gritante. A sanguessuga, ela acaba adentrando a uretra do fuzileiro e ele é obrigado a ser submetido a uma cirurgia. E o médico que está fazendo a cirurgia, ele não tem todos os instrumentos necessários. Pensa, ele está numa situação de guerra, ele está no fronte de batalha. E ele é obrigado a fazer a cirurgia no fuzileiro com o que ele tem em mãos, que é uma faca. Do contrário, o cara não vai resistir. E por que ele não é resgatado? A gente vai ver isso também diversas vezes. Ele não consegue, né? Eles não conseguem resgatar as pessoas a tempo. Porque depende também do clima do local. Então, eles estão ali, muitas vezes cercando o inimigo, outras vezes cercados por eles. E o clima influencia nos ataques, na possibilidade de resgate, na possibilidade também de o helicóptero conseguir chegar para levar abastecimento para eles, para levar suprimentos, medicamentos, enfim. E muitas vezes não consegue, porque eles não conseguem ter visualização do local onde vai pousar. Então, já começa com isso, né? O cara tem que ser submetido a uma cirurgia ali, no campo de batalha. Mas, enfim. Aí, prossegue. A gente vai vendo outras situações, também com sanguessugas. E até comentando com o meu filho mais novo, Breno, né? Essa situação. E ele falou assim, Mãe, mas todo filme de guerra sempre tem sanguessuga. Eu já vi alguns filmes do Rambo, por exemplo, com sanguessuga. Mas essa, meu amor, né? A sanguessuga conseguia adentrar a uretra do cara. Não que seja impossível, mas é uma situação gritante, né? E a gente vai vendo eles passando dificuldades extremas. Eles passam muita fome. E como eu falei, o helicóptero não consegue chegar no prazo esperado. Então, eles têm que fazer um racionamento de comida, um racionamento de medicamentos, de soro, enfim, para os feridos, né? Então, com isso, alguns acabam morrendo, porque não aguentam a situação. Alguns fuzileiros que estão pra sair de D&D, descanso e diversão, né? Às vezes, não conseguem sair. Alguns porque acabam se ferindo, outros porque não conseguem o resgate, porque eles fazem a troca, né? O helicóptero vem onde eles estão e leva suprimentos, leva tudo o que eles precisam, resgata os feridos, leva também os que estão já saindo para o seu descanso, aqueles que também já cumpriram o prazo determinado para ficar lá e vão para outro lugar, e chegam com uma remessa nova de fuzileiros para ajudar na missão. E nem sempre conseguem, né? Então, eles vão vendo ali os amigos sofrendo, muitas vezes sofrendo demais com a fome, eles chegam a ficar mais de uma semana sem comer, e a maneira como eles reagem a essa fome extrema é também espetacular, mas no sentido de... Parece que a fome não é a pior situação para eles, não é o pior que pode acontecer ali. Então, tem um fuzileiro que é líder de uma equipe, e ele carrega, além da mochila que todos carregam, né? Que pesa em torno de 30 a 40 quilos, ele ainda carrega uma vitrola e os discos. E aí tem uma situação em que o tenente Nelas fala para ele, não dava para você deixar essa vitrola, não. Ele fala, é, realmente não dava. E aí um outro fala assim, não tem nada mais leve do que a música. E o que eles fazem com isso é espetacular, porque, assim, eles estão numa situação desesperadora, e esse rapaz, esse líder de equipe, ele faz esse sacrifício de carregar, além de todo o peso que ele carrega, ele ainda carrega a vitrola e os discos, para poder dar um pouco de alegria, para poder transmitir, através da música, um pouco de paz no meio do caos que eles vivem. Então é como se você estivesse lá com eles, né? Você se sente destruído, e ao mesmo tempo com esperança de que todos consigam sair dessa. Mas é complicado, é uma situação terrível, terrível mesmo. E aí como eu estava falando em relação à vitrola e à música, tem uma parte aqui em que o tenente Nelas chega e eles estão reunidos, né? O pelotão lá está reunido, um grupo, e ele chama o tenente para jantar. Só que não tem comida, né? Para jantar o quê? A janta deles é a música. Eles estão ouvindo música, e aí eles falam assim, né? Um deles fala assim, vem aqui, tenente, vem jantar com a gente, a gente está fazendo um cozido de soul de Memphis. E aí eles estão ouvindo King Kurtz com a música Memphis Soul Steel. Eu vou até deixar aqui na descrição. Eu não conhecia essa música, nem esse cantor, e eu achei excelente. Gostei muito da música e eu admiro bastante um livro. Eu fico muito contente quando eu leio um livro que traz algo que eu não conhecia e que, além de conhecer, eu gosto. Não basta conhecer, né? Você pode conhecer e não gostar, mas até aí tudo bem também, é uma questão de gosto. Mas eu gostei bastante dessa música e fica a recomendação também, vou deixar aí na descrição. E como eu falei, eles, na verdade, enganam a fome com a música e superam essa situação toda terrível. A gente vê que aqui alguns acabam se aproveitando do seu cargo, do seu posto para ofender outros, para abusar de outros colegas, né? Se é que se pode dizer assim, colegas de trabalho, de missão. Porque, óbvio que ali, a sua grande maioria não escolheu estar ali. Eles podem ter escolhido se alistar nos fuzileiros da Marinha, como é o caso do Tenente Melas, que ele, inclusive, conta que ele se alistou simplesmente porque ele teria direito a uma bolsa de estudos e a uma ajuda financeira para cursar a faculdade. E ele achava que, se fosse chamado para servir, ele faria algum serviço administrativo. E aí, óbvio, ele fez um treinamento, todos eles fizeram, né? Um treinamento. Mas, quando ele foi chamado, ele foi encarregado de liderar uma equipe. E ele estava preparado. Eu acho que, pelo que a gente vê aqui, nem todos estavam realmente preparados. A sua grande maioria não estava preparada. Os caras têm aqui 19, 20, 21 anos. Por mais que tenham feito um treinamento antes de ir para lá, nem sempre você está preparado. É diferente. A realidade é totalmente diferente. A gente vê isso porque o Tenente Melas mesmo, ele se perde e quase morre por ter errado a sua localização, o lugar para onde ele tem que ir. Ele tem que fazer um percurso, né? várias vezes ao dia. Não me lembro agora se são duas ou três vezes ao dia. Isso inclui a noite, a madrugada também. E aí, óbvio, eles estão no escuro, estão rastejando. Tem inimigo ali perto. Eles praticamente não têm muita visualização. E ele acaba indo parar em outro pelotão. Quase foi morto por causa disso. porque o fuzileiro que estava lá que quase atira nele não sabia se ele era um aliado ou um inimigo. Então, você vê que não tem um preparo adequado aqui. Não dá para ter, né? Claro que tem alguns superiores que são mais experientes, mas já estão em outro posto, né? Estão numa hierarquia mais alta, numa patente mais alta e não estão lá. Todos eles, os mais experientes, não estão lá no fronte de batalha. Então, a gente vê que os caras têm uma dificuldade em realizar algumas tarefas e isso acaba prejudicando de verdade. Tanto que alguns aqui morrem por conta disso, por causa de um erro de um colega. Enfim, é complicado, realmente. A felicidade deles quando conseguem pousar um helicóptero e levam suprimentos, a alimentação para eles é muito legal da gente ver. E por mais que tenha muita tristeza, muita dificuldade aqui para eles, muita fome, que a gente até vê aqui a descrição dos caras com as roupas, né? As calças estão largas, caindo, de tanto que eles emagreceram por conta da fome que passaram, né? Mas estão ali lutando, estão cumprindo a sua missão, sua tarefa e tristezas também de ver que os colegas estão morrendo e não compreender talvez a estratégia de quem está acima, né? de colocar os caras numa situação que talvez não fosse necessária na opinião de alguns, né? Dos personagens e até ouviram uma frase, por exemplo, de um superior dizendo que queria ter uma câmera para filmar o que estava acontecendo. Imagina você ouvir isso sabendo que o que está acontecendo é que muitos estão morrendo dos dois lados, né? Então é, por um lado, terrível e vou ler uma frase aqui que um deles fala é assim Era absurdo sem razão nem sentido pessoas que nem se conheciam iam matar umas às outras por causa de um morro que ninguém queria. Então a gente vê que os caras estão lá para cumprir a missão que foi imposta a eles e estão cumprindo estão dando a vida por isso, né? Muitos dão realmente a sua vida por conta dessa missão e poucos conseguem voltar para casa, né? São diversas situações que a gente vê aqui que eu acho que vale a pena ler este livro. Este aqui é um que virou um queridinho meu de verdade. Ele vai ficar aqui e eu mais para frente vou reler porque é uma leitura que vale muito a pena e eu super recomendo. Se você já leu e quiser colocar alguma observação fazer algum comentário fica à vontade. Se você gostou deste vídeo eu vou te pedir a gentileza de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda curtir o vídeo compartilhar porque isso nos ajuda a trazer mais conteúdo para cá e nos ajuda a ter mais visibilidade. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!